Olá, tudo bom? Meu nome é Eduardo Silva Filho, sou desenvolvedor de games há mais de três décadas. Tenho aí diversas obras publicadas nas principais livrarias, disponíveis aí também nos VUGS e Books, bem como também centenas de jogos nas principais plataformas, como a Play Store, Apple Store, etc. Bem como desktop e consoles, mas eu não quero te falar que vou pegar essa minha expertise e compartilhar com você através do Combo, que é um pacote de cursos com mais de 40 cursos Mobile Full. O que é o Combo Mobile Full? Ele vai te especializar em desenvolver games para smartphones e tablets de diferentes tecnologias, não importa se da tribo da Apple ou do Android. O fato é que você vai ser um especialista para desenvolver games para dispositivos móveis. Além disso, pela Camaleão, sem custo adicional a algum, você ganha um Matabete para testar seus projetos, como games e aplicativos. São diferentes modelos e cores. E aí eu estou falando de uma vasta gama de estilos, né? Estamos falando aí de games no estilo de puzzle, ou seja, quebra-cabeça, plataforma, wand de lesca, aquele de corrida, enfim. E como é que nós temos essa tranquilidade que vamos realmente te ensinar? Porque temos a desenvolvedora de games, a Camaleão Games, que é uma divisão nossa, que tem vários jogos de desenvolver e você vai aprender a desenvolver jogos com os nossos projetos. Exatamente, você vai aprender a desenvolver jogos com os nossos projetos. E aí é que faz a diferença, porque além de ensinarmos você a desenvolver a partir do zero através dos nossos projetos, você também tem a autonomia de personalizar da sua forma. Além disso, o suporte é 24 horas e você também recebe atualizações dos cursos, assim eles não ficam defasados, que é o Google Learning Continuum, né? Então os cursos recebem atualizações sem custo adicional algum. Além de você poder baixar a hora que quiser os cursos via Alurem 100, você também vai receber o quê? Um HD de 1 terabyte com esses mais de 40 cursos. Nada de DVD, nada de pendrive. Um HD de 1 terabyte que você vai simplesmente, ó, conectar aí no seu dispositivo para você estudar, tá? E trabalhar no caso. Ou de repente, né, você que trabalha aí no notebook, vai e conecta e simplesmente trabalha, né? Acabou, né? Vem aqui, conecta aí, acabou. Ou no seu desk, enfim. O fato é que o combo é bastante completo. Ele ensina a desenvolver jogos aí dos mais variados estilos para mobile, de nave espacial, de quebra-cabeça, de RPG, de RTS, MMO, poxa vida, aqueles, principalmente aqueles de plataforma 2D que você gosta, o Google Endless, entre outros mais. Então é bastante complexo. É complexo, porém, completo, porque visa a formação profissional completa da sua pessoa, tá? Seja você que busca algo mais gestionado, tanto para arte quanto para games. Os cursos são completos e são baseados em projetos com início, meio e fim. Não são tutoriais, são vídeo-aulas completas. Além disso, você já sabe. O suporte é 24 horas e o professor vai poder ver a tela do seu computador e vice-versa, porque via Skype, TeamView, você já sabe. Você tem a visualização da tela do computador do professor e vice-versa. Parando aquele chat, na verdade, aquele pingue-pongue de chat e e-mail que muitas vezes não resolve nada e só causa estresse. Você precisa de resolução rápida e em 24 horas. Na realidade, o nosso suporte é 24 horas, tá bom? Eu espero que você goste aqui do Combo e faça parte aqui do time da Camaleão, tá ok? Muito obrigado pelo seu tempo e permiti compartilhar essa dica com você do Combo Mobile Full, tá ok? Te aguardo nos nossos cursos.